O Edson Funk O que é isso pai? Essa menina tem um super poder Hipnotiza você com sua bunda Essa menina é feiticeira, vai feitiçar você Olha o poder, olha o poder desse bumbum Olha o poder, olha o poder desse bumbum Olha o poder, olha o poder desse bumbum O que é isso pai? Essa menina tem um super poder Vai hipnotizar você com sua bunda Essa menina é feiticeira, vai feitiçar você Olha o poder, olha o poder desse bumbum Olha o poder, olha o poder desse bumbum Olha o poder, olha o poder desse bumbum Desse bumbum, olha o poder desse bumbum Desse bumbum, olha o poder desse bumbum Paralisei O que é isso pai? Essa menina tem um super poder Hipnotiza você com sua bunda Essa menina é feiticeira, vai feitiçar você Olha o poder, olha o poder desse bumbum Olha o poder, olha o poder desse bumbum Olha o poder, olha o poder desse bumbum Olha o poder desse bumbum O que é isso pai? Essa menina tem um super poder Vai hipnotizar você com sua bunda Essa menina é feiticeira, vai feitiçar você Olha o poder, olha o poder desse bumbum Olha o poder desse bumbum Paralisei Tchau, tchau, tchau